Lá vai o trem Lá vai o trem Vai subindo pelo monte Lá vai o trem Vai subindo pelo monte Ele vai por aí Ele vai por aí Café com pão Bolacha não Café com pão Bolacha não Chique, chique, choque, choque Bota lenha, põe cartão Chique, chique, choque, choque Bota lenha, põe cartão Ele vai por aí Vado!